No vídeo de hoje, vamos desmacarar os mitos do TikTok. Desmascarar. Ai, eu não sei falar direito, minha irmã. Eu sou desprovida da inteligência. A gente vai desmascar... Desmascarar. Os mitos do TikTok, gente. Porque tem vários mitos no TikTok. E a gente vai ver se é real ou é mentira. Porque aqui, ó, a gente é honesto. Go Power. Go Power. Vamos nos divertir. Go Power. Sabemos para onde ir. Eu acabei de descobrir uma novidade incrível, gente. E eu tenho que contar pra vocês. Sabia que tem jeito de vocês ganharem recompensas apenas assistindo vídeos sem sair de casa? Sério? Sabia disso, Vó? Mano, eu quero isso também. Eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar. E sabe como, gente? Com o TikTok, que é o vídeo que a gente vai fazer hoje, do TikTok. No TikTok tem um programa, gente, que chama TikTok Bônus. Que é o seguinte, gente. Vocês convidam seus amigos a baixarem o TikTok e cumprir tarefas diárias. E você pode receber recompensas de até R$98,00 por pessoa que você convidou. Nossa, se eu convidar umas 10 pessoas, eu já ganho uma grande da hora. Rico. Você pode convidar quantos amigos você quiser. Ou seja, Rico, se você for uma pessoa que tem vários amigos, né? Exatamente. É, você tem vários amigos. Mas se você não tiver amigos, você pode convidar outras pessoas. É, parente. Isso. O papai, a mamãe, todo mundo. Tem mais, gente. Se você convidar dois amigos em menos de 48 horas, eles cumprirem todas as tarefas do check-in, você pode ganhar até R$48,00. Então, gente, essa foi a minha dica de ouro pra vocês. Corre no link na descrição, baixe o TikTok e aproveita pra ganhar recompensas no TikTok Bônus. Sensacional, gente. Ganhar dinheiro assistindo o vídeo sem sair de casa. Tem que ter isso. Se você gosta de mim, compartilha o meu canal pra todos os seus amigos. Se você não gosta de mim, compartilha pros seus piores inimigos. Agora eu vou sumir. Não, não, não. Pera aí. Tem que fazer o vídeo, mulher. Ai, eu esqueci. É, vamos lá, desmascarar os mitos, minha filha. Bora, trabalhar. Vai, 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 vai. O primeiro teste que a gente vai fazer, gente, eu não faço a mínima ideia qual que é, porque eu vou ver agora com vocês. É porque eu vou... Ao vivo! A gente tá aqui com... Eu. É. Eu! Eu! Não foi tão legal quanto eu. Tem que ser outro nome, vai. Tamo aqui com a... Void! Nossa, que xingamento. Você ser chamada de Void. Tamo aqui com a... Você! Você! E a... A! Não, não, vocês não entenderam. Ela é a... 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 A! A! Ai, gente, a gente tá com o Void. Bate o Void pro Void. A! O primeiro teste... Eu não sei o que eu quero que eu... Trava, né, mano? Eu tô... Eu tô prevendo o dia que a gente vai errar alguma palavra, aí ela vai pronunciar algum testamento, tá ligado? Tipo, em outra língua que ela nem sabe. Aí vai surgir, tá ligado? Tipo, um gênio na lâmpada. Aí ela, tipo, invocou o gênio quando a lâmpada com os erros de português dela. Ela nem percebe. É, 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 essa piada aí foi o que deu o testamento, meu irmão. É, ninguém entendeu essa piada. O primeiro, gente, vai ser esse daqui. O que que é isso? É uma bexiga e dois copos, aí você levanta, assim. Pra que fazer isso? Lembrando que esses vídeos são de onde? Do TikTok! Até ela sabe você, não? Você quer dar um no canal? Ela é burra. Qual é o sentido de pegar a bexiga e levantar o copo pra ele cair? Nenhum. Então, por isso, vamos fazer... É porque aqui nós estamos desmentindo... Não, como é que é? Desmascarando os mitos do TikTok. Eu posso mascarar ela! Se você quebrar isso aí, você vai poder ficar bem pro seu lado, Truta. Eu que paguei? É verdade, veio no meu bolso, Fude. Exatamente, Truta. Deixa eu ver o vídeo. Todos prontos? São todos prontos? Não, não! Por que não? Não duvido. Aí, problema. Azar o seu, filho. Você tava lá atrás, lá. Eu vou tentar desmandar como é que é, ó. Aqui, ó. Vamos lá, gente. Gente, por que o cabelo do lado tá parecendo lindo de rato? Não, tá parecendo água de salsicha. Olha pra você ver. Tudo desbotado. Me dê isso aqui. Vamos lá. Go Power, poder feminino. Aqui a gente comanda, né, mulher? Sim! Go Boy! Aqui os homens. Go Power, não. Vai lá. Pode ir. Vai. Mocinha, porque eu não consigo sopar balão. Tá vendo? Go Boy! Bora! A Julia, então, vai testar, gente. O primeiro Fidgetsters. Isso, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. A gente tem que levantar. Vamos lá, Julia. Deixa eu te ajudar, campeão. Vai, campeão. Vai, campeão. Muito bom! Ótimo. Perfeito. Conseguiu. Fácil. Levanta agora. Levanta. Levanta. Calma aí. Tem que levantar os dois copos. Então, agora é a minha vez. Vamos ver se o Leozinho vai conseguir. Gente, tem um monstro embaixo da cama. Pode tirar o Gucci. Tem um monstro embaixo da cama, gente. Chegou a vez, Leozinho. Vamos ver se o Leozinho vai conseguir, gente. Leozinho, só lembrando que você é louco da cabeça. Então, não bote isso pra fora da cama, por favor. Desgrudou, desgrudou, desgrudou. Desgrudou, desgrudou. Agora deixa eu mostrar como se faz. Vamos pra vez da Emily Vick, gente. Vamos ver se os Go Power... Por que tá com cheiro de cachorro aqui? A estrela que tinha molhado. Ela não é uma cachorra. Ela é um unicórnio, né, Zé? Vamos lá, gente. Emily Vick já começou... Opa, foi bem? Não, não foi nada. Não foi. Azar. Azar. Zede, peraí. Não deu certo, né? É mito. Conseguimos. Go Boy, eu sabia, gente. Go Boy. Emily. Emily? Amor? O quê? Olha, amor, olha aqui. Olha o quê? Olha aqui, amor. Não tô conseguindo. O quê? Maquiagem grátis? É mito. Ó. Ah, olhou. Não é mito, gente. O Leozinho conseguiu. Vamos pro próximo mito do TikTok pra gente tentar desvendar se é verdade ou não. É o próximo teste. Você não sabe falar, Void? Próximo teste do quê? Do TikTok. Ah, a gente vai testar o TikTok, então. Não, o próximo teste do TikTok. Ô, Void, você tem que seguir o roteiro. Eu sou produtor. O roteiro é meu. Ai. Próximo! Não, Void, a gente que fala. Ah, tá, desculpa. Vai de novo. Próximo! É, tudo bom, né? Ah, gente, vamos lá. Próximo! Qual que é o próximo? É o pior, na verdade. Péssimo, tá ligado? Qual que é o próximo, Void? Qual que é o próximo, Void? Não, não quero. Ah, tá. Bora, gente! O próximo é o xamaca, o xamaca, o xamaca, 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 xa, xa, xa. Vamos lá ver. Ó. Basicamente, gente, a gente vai pegar um grampo, vai abrir o grampo inteiro, deixar ele todo torto, aí depois jogar na água fervente e ele vai voltar ao normal. Mentira, deixa eu ver. Tá no vídeo aí, mano. É o mito. Não, não é o mito, é o teste. É o teste, vamos pro teste. Eu acho que isso é mentira. Eu acho que é verdade. Eu acho que é mentira. A gente tem grampo? Não. Alguém na marra! Eu não vou pegar grampo em lugar nenhum. Gente, como a gente não tem grampo, a gente resolveu pegar esse negocinho aqui do meio, do Deus da Chave. A gente não, porque você falou pra gente gravar e não preparou as coisas. Produção ruim, hein? Então me vende e compra um coelho pra pôr no meu lugar. Eu acho que vai ser mais útil. Bom, gente, enquanto ela vai tirando o negócio ali, eu vou lá catar a água fervendo, né? Porque eu sou a produção, então eu tenho que pegar essas coisas. Ai, vamos lá. Para lá, gente. Já peguei a água fervendo aqui. Ai, pera. Eu quero ficar com a menina que fala assim. Água fervendo. É só, 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 só. Você ia falar pra menina que tem que ser bonita, né? Não, pode falar. Na verdade, eu não ia falar não, porque bonita é só minha mulher. Tio, o Leozinho já vai sortar aqui. Nós estamos aqui com o negócio do chaveiro, ó. Tá redondo, ó, gente. Ó, tá redondo. Ó, meu Deus! Gente, vocês acham que a terra é redonda ou é plana? Redonda! Mano, eu acho que a terra é... É plana! Eu acho que ela é triangular. Eu acho que ele tem a forma do meu mozão, porque o meu mozão é o meu mundo! Eu não acredito que a lua é o holograma. Eu acho que... Eu acho que a lua é o buraco do todinho e a gente tá dentro do todinho. Verdade. É o buraco do canudo, assim, ó. Gente, você tem razão. Eu acho que a lua é uma estreia. O Leozinho tá aqui, gente, com o negócio. O Leozinho já entortou a gente aqui, ó. Nós passamos aqui, ó. E agora, boy, a gente... Quando eu colocar aqui, você coloca no reverso pra falar que deu certo. Mas a gente não gravou ele inteiro. Não dá pra fazer reverso. A gente é muito burro, velho. A gente é muito burro. Vai, vai, vai. Vai, velho. Então vamos jogar, gente. Três, dois, um. Nossa. Calma, gente, eu acho que... Grande bosta. A gente tem que esperar um tempinho, entendeu? É o tempo. É o tempo. Vai esperar um tempo, gente. Espera aí. Dois mil anos depois. Gente, tá tudo bem aí? A gente tá esperando. Tá esperando aqui, ó. A água, gente, a água esfriou. Calma, calma. Vai dar certo. Vai dar. Vai dar certo? Tem certeza? Vai dar certo. Dá a mão aqui, Amy, por favor. Vai, segura aí. Isso. Eu vou te segurar agora. Segura você um pouquinho que eu vou te segurar. Pera aí, gente. Vamos mais um pouquinho. Uma eternidade depois. Léozinho? 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 Por isso que eu namoro com ele, porque ele não desiste das coisas. Deu certo? É um mito, gente. É mito, gente. Agora vamos para... Fica esperto. Juta aqui. Juta aqui. Toma. Vamos para o próximo, Ted. Eu fui sofinha. Não. No... Ah, desculpa. Esqueci que é você. Vai. Não, todo mundo junto. Um, dois, três. No próximo. No próximo. É o limão. O próximo, gente, é aqui, ó. O limão. Pega um cotonete. Sabia que o nome não é cotonete? Cotonete é uma marca? A gente passa no limão, escreve no papel, põe fogo e voa lá. Então vocês entenderam, gente? Pega o limão, pega o cotonete, escreve no papel e coloca fogo e voa lá e escreve. Pra quê? Como assim? Deixa eu ver. Nossa, não entende as coisas, velho. Por isso a gente é golpão. Aí, vamos. Pode ir? Muito legal, velho. Pode ir? Ele não está bem. Ele realmente precisa de ajuda. Tá, mas o que a gente vai escrever? É... A gente não, Clarinha. É o Léo que vai escrever. É. A gente está de fora. Por que esse cotonete é assim? É porque é do Davi. É, mas o que que ele vai escrever? Que nojo. É porque pra beber é diferente, gente. Você já foi beber, tá? Você ainda é um bebê que também já foi beber, queridos. Vamos lá, gente. Vamos pegar. Gente, o Léozinho já pegou aqui o limãozinho. Já passou. Ele vai fazer uma declaração pra mim. Nossa, que agonia. Olha aí. Ai, que gastura. Ai, que medo. Gente, vamos sair do quadro pra ele escrever e depois a gente volta? Vamos, bora. Tem, gente. Vamos embora. Léozinho, se inscreve aí. Quando você terminar, você chama a gente, tá? Que isso aí é da agonia demais, mano. Vamos embora, gente. Depois a gente volta. Gente, lembrando, crianças, não façam isso em casa. Não botem fogo em papel, não tentem fazer experimentos estranhos, somente acompanhado de um adulto. Fechou? Cadê o Marinho aqui? Acompanhando a gente. Você? O vote? O vote? É. Gente. Sou pai de família. Eu tava escrevendo aqui, eu perdi a minha dica que eu escrevi. Então vai ser isso. Deixa a palavra assim. Não, não. Deixa a palavra assim. Deixa a palavra assim, vai. Vamos embora, gente. Agora a gente vai por fogo, vai. É pra colocar no papel. Tá bom. Tá? Não, olha pra mim e fala. Cuidado. Cuidado. 3, 2, 1. Vamos ver, gente. Vamos ver o que eu escrevi, ó. Nada. Aparece. Aparece. Nem ferrando, velho. Mentira. Vai, gente. Por isso que ele deu pau aqui. Aí, voltou. Vai. Ele? Tá dando certo. Nem ferrando, velho. Mentira, mano. Mentira. Mentira, velho, que tá dando certo. Mentira. Não era pra ser tão perto. Ele escreveu fogo. Vai cair na cama. Vai pegar fogo na casa. Não, mano. Não joga lá, não. O mato vai pegar fogo na casa. Não façam isso em casa, crianças. Quê? A fogueira aqui, cadê os marshmallows? Marshmallows pra quê? A gente pode fazer um acampamento, um luau, um marshmallow. Gente, peraí. Próximo teste. Não, calma aí. Começou a dar certo e depois não deu mais. Esse teste do limão deu certo. Deu certo. Deu certo. É porque meu namorado é meio burro. Vamos pro próximo teste. É, tio Carlos. Vai e fala. Cinco points. Tudo bem. Quer uma foto minha? O que é uma foto sua? De que? Peraí. Quando você tirou essa foto aqui, véi? Foi no meu clipe, mano. Mano, que clipe, véi? Fala pra gente. Vamos nos divertir. Go power. Mano, que música legal. Onde ela tá disponível pra escutar? No YouTube. Em que canal? Meu. Só pra pesquisar o quê? Go power. Vamos nos divertir. Gente, a Júlia vai ser apresentadora. Júlia, pra trás das bolsas aqui. Júlia. Júlia, vai... Parece que minha mão quebrou, véi. Que estranho, ó. Ou a sua mão quebrou porque você é burro, né? Bora, Júlia, apresenta. O próximo experimento a gente vai tentar carregar... Tá fora do microfone. Tá fora do microfone. Quer que eu te ajude? Vai, vai. Vai. O próximo experimento que a gente vai fazer... A gente vai tentar carregar o telefone com a mansão. Com a mansão! Você escutou? A mansão! A mansão, mano! Que legal! Ela mostrou o vídeo. Aqui, ó. Ela é muito prática. Ela mostrou tudo aí, gente. É isso aí, gente. Só faço. Olha isso aqui, gente. Você põe assim o celular. No caso, põe o carregador assim, ó. Na mansão. E aí... Ó! Ó! O Ivoid. Acabou o vídeo! Trollagem! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que quebrar, se dá um problema, se você não ir lá. Pode falar. Por que eu? Mas no vídeo tava uma maçã vermelha. Vamos começar. Mônica, você tá participando? Eu tô morto. Ah! Nossa, que brega. Fala, amor! Primeiro, o que a gente vai fazer, gente? Isso. Eu acho que deu certo. Deu certo. Agora, Júlia, vai lá. Se explode, explode você. Vamos ver se vai carregar agora. Tum, tum. Nossa! Carregou! Uh! Carregou pela metade. Caralho, virou o Iphone. Deu certo? Deu certo? Não. Deu certo? Não, deu. Deu sim, Júlia. Deu? Vamos de novo, pergunta de novo. Deu certo? Deu. Mas, gente, não tá verde aqui, não. É porque encarregou muito rápido. Ah, entendi. O próximo teste, gente, eu vou procurar aqui. Pra que que tá, gente? Nossa, aquela era minha hater. Era minha prima hater. Foi um hater. O que que é isso? Escandar o óleo, tadinho. Quem, eu? Não, imagina, ela é sua avó. O próximo, gente, vamos ver aqui o que que é que pegou aqui o ca... Void. Void. Não, Void. Void nunca vai fazer isso, Void. Não. Não, não, calma, calma. Eu nunca vou fazer isso com vocês. Não, eu nunca vou fazer isso com vocês. Tá doido, mano? Vai que, tipo, vocês perdem o cabelo. Obrigada. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, envia meu canal pra todos os seus amigos. E se você não gosta, envia os seus piores inimigos. Meu Deus do céu, Anny. Cruz credo. Agora eu vou sumir. Subiu, meu Deus, pra onde ela foi?